O que o produto nada mais é, é que você pensa assim, produto, eu vou te mostrar como é que se monta o produto, mas é, sempre assim, produto resolve o problema, produto resolve o problema. A hora que você pensar, produto resolve o problema, cara, é o que eu penso, tipo, tem um problema, eu vou inventar o produto para resolver o problema. Aí é, como é que eu vou montar o produto, aí já é outra etapa, mas eu sempre penso, esse produto vai resolver um grande problema, aí é, como é que eu vou montar esse produto, aí eu vou estruturar todo ele para resolver aquele conjunto do problema, entendeu? Mas todo produto é montado para resolver o problema, não existe um produto montado que não tenha um problema que vai ser resolvido, senão não tem negócio. Porque uma das coisas que a maioria da galera pena, que assim, ele não entende que, cara, se você não for um resolvedor de problema, o cara está disposto a pagar, se é resolvedor de problema, o cara vai tirar o dinheiro do bolso para te pagar, se não é resolvedor de problema, o cara vai te pagar. O cara está com um problema lá, você fala, ó, estou com um problema aqui, eu preciso sair e solucionar isso aqui, então beleza, então se eu estou enxergando de alguma forma ou de outra, você vai conseguir me ajudar, então, ó, beleza, o que você quer, toma aqui, vem para cá, vem para resolver. Mais você conhecer o teu cliente, mais você vai conhecer os problemas que ele tem. Mais você vai conhecer os problemas que ele tem, mais você vai conseguir fazer produto que a galera vai poder pagar, entendeu? E do produto, cara, o que eu faço hoje de produto, para você ter uma ideia? O produto, como eu falei para você, eu sempre penso nisso aqui, primeira coisa nisso aqui, ó, primeira coisa, eu não penso no produto, eu penso nisso aqui, ó, eu sempre, a todo instante, a todo instante, eu estou escutando o problema do meu cliente, todo instante. Todo instante, meu ouvido está assim, é ligado no que ele está falando, eu não crio produto do nada, porque eu estou afim de falar disso, porque a partir do momento que eu gosto de falar daquele assunto, eu gosto de falar de tudo daquele, é como se fosse assim, eu gosto de atender aquele público, se eu gosto de atender aquele público, qualquer problema que ele tem, eu gosto de falar de qualquer assunto dele, se eu gosto de falar para o micro, pequeno empresário, acabou, se eu gosto de falar para esse cara, então é, gosto daquele público lá, show de bola, então a partir daquele momento tem que ficar antenado em todos os problemas que ele tem, tá, então tem que ficar muito antenado no que ele fala no dia a dia, tem que ficar muito antenado no que está pegando com ele, muito antenado no que está rolando no dia, por quê? Conforme ele está falando isso aqui, você está vendo, se repetindo a toda hora, mesma coisa, 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 e qual que é o grande, qual que é o grande problema que a maioria da galera que trabalha com o desenvolvimento humano tem? ao invés de ele montar um produto que resolva o problema que as pessoas estão falando, ele quer montar um negócio que ele gosta, ah, mas eu gosto de falar disso aqui, tá, mas isso aí está resolvendo o problema do cara, não, então não vai rolar, não vai rolar, montando o produto para ti, não para o próximo, você entendeu? Aí não vai rolar, não vai rolar, entendeu? Então assim, mas você não gosta do público? Cara, eu gosto do público, agora sim, entendo o que o cara está precisando, entendo o que o cara está querendo, então, é, então todo produto que eu monto, todo produto que eu oriento as pessoas montarem, é em cima de um problema específico, está passando um problema, cara, resolve, é, resolve, aí agora que vai o grande detalhe, quando você está montando o produto, eu acho que é o seguinte, a gente tem que desenhar uma jornada aqui, ó, cara, o que é a jornada? A maioria das pessoas, elas querem fazer um único produto que resolve o problema do cara inteiro, cara, não dá para fazer isso daí, não dá para você montar, tipo, eu quero montar um produto, sei lá, de três dias, que o cara já vem aqui, já sai com tudo pronto e tal, e vai embora, às vezes o cara não dá nem conta de processar, não dá conta de executar, não dá conta de fazer isso, então por isso que muitas vezes, por isso que tem muitas vezes que você tem um produto aqui, sei lá, que tem um valor diferenciado, que resolve X problema, pô, daqui a pouco você tem um outro produto aqui, que é um outro preço que resolve mais problemazinho aqui, aí aqui você tem um outro produto aqui, que o preço é maior, que resolve mais problemas, daqui a pouco você tem um outro produto aqui, pô, o preço é maior, resolve X problemas, mas é um grupo mais seleto, aqui é um produto para 5, 6 pessoas, aí daqui a pouco você tem um outro produto aqui, é um produto menorzinho, resolve problemas, sei lá, de 10 pessoas e o preço é muito maior ainda. Então, é essa variação que vai compor o faturamento da empresa, entendeu? Se eu pegar hoje o meu cliente que trabalha com desenvolvimento pessoal, eu sei de todos os problemas que ele tem. Todos. Desde a hora que ele começou a lidar com isso, até a hora que ele quer explodir no mercado. Todos. Então, os meus produtos, eles estão em blocos de curso, de online, de presencial, de tudo que tem que ser resolvido. E aí, quanto mais azeite se eletra, quanto menor, quanto mais próximo de mim, quanto mais eu estou envolvido, quanto menos estou envolvido. E isso tudo faz a variação dos valores. Talvez é um produto que eu não viso dinheiro, mas eu viso que cada vez mais a galera vai me conhecer. Não viso ganhar dinheiro aqui. Aqui não é... Aqui é tipo assim, ele não vai rentabilizar, não vai ter lucro. Mas ele vai se pagar. Não vou tirar dinheiro do bolso, mas também não vou ganhar, ele vai sair zero a zero. Não vai tirar dinheiro. Mas é aqui aonde talvez, cara, vai ter 30, 40, 50, 60 pessoas me conhecendo. Vai pagar prestígio. É. E aqui não vai ter nada. Mas aqui dentro, pô, eu vou falar desse produto aqui, aqui vai estar meu lucro aqui dentro. Aqui a galera vai me conhecer aqui. E eu vou dar aqui, eu vou trazer pra galera pra esse produto aqui. Aí nesse produto aqui eu tenho lucro. Entendeu? Que dá aqui, talvez é um negócio mais seleto, um negócio bacana, então eu vou trazer a galera pra cá. Pô, a galera tendo esse produto aqui, pô, tá, e agora eu vou trazer, vou mostrar pra galera esse produto aqui depois, que é o próximo avanço desse, entendeu? Então quando você vai fazendo, sabendo desenhar isso daqui, a melhor coisa que tem. Esteira de produto. Esteira de produto. que aí sim que você começa a trabalhar como inteligente, o seguinte, cara, porque a, pô, você é empresário, você sabe, e hoje em dia, cara, você vender pro mesmo cliente é a mesma coisa que o cliente. Claro. Do que ficar arrumando um monte de cliente novo. Entendeu? Aí você pega um cliente, você, pô, tem aqui, ó, tem aqui agora, tem aqui agora, tem aqui agora, tem aqui, tem aqui, tem o seu próprio cliente, ele vai querendo, passando pro próxima fase, próxima fase, próxima fase, eu vou fazendo o que eu vou fazendo, eu vou fazendo com você. Entendeu? E mesma coisa, lógico que você vai, e aí ao longo do processo, as pessoas você vai encontrando, você vai trocando ideia, você vai encontrando as pessoas, elas com necessidades diferentes, você consegue trazer pessoas, eles direto pra casa, eles direto pra casa, eles direto pra casa, dependendo do que a pessoa, do estágio que a pessoa tá, entendeu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí